Atualiza aí, que o Minha Casa Minha Vida tá avançando! Você não vê a hora de ter um lar para chamar de seu, então olha só que legal! O governo federal retomou obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paradas ou inconclusas. Mais de 10 mil novas moradias já foram entregues esse ano. Até 2026 serão 2 milhões de unidades habitacionais contratadas. O governo também ampliou o Minha Casa Minha Vida. Novas faixas de renda permitem que ainda mais pessoas tenham o direito de conquistar sua casa própria. Sem falar na isenção no pagamento de prestações do Minha Casa Minha Vida para quem recebe o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Esse sorriso não deixa a alegria passar despercebida. Estou me sentindo muito feliz, muito emocionada, porque é muita luta, já morei muito de aluguel e graças a Deus que eu consegui agora meu cantinho. Atualizou? Então já prepara para convidar a família para conhecer seu novo lar doce lar. Esse é o Brasil que está no rumo certo. Governo federal, união e reconstrução.